já que eu perdi então algumas aulas aqui tendo que fazer algumas coisas em plena madrugada do dia 28 alguma coisa terminou aqui a netbeam 6 deixa eu já abrir ele para instalar veja pessoal que até isso eu perdi ok tudo bem estou instalar o netbeam 6 aqui olha só pessoal sendo que já ensinei para vocês o netbeam 6 né engraçado isso mas é verdade olha só pessoal eu vou mostrar umas coisinhas legal que umas coisinhas legais aqui pra vocês que é o seguinte é bom vejo que eu criei antes aqui a minha página 1 estão vendo que é o que é a minha página do cliente está ok mas porque se essa página aqui fosse então o meu cadastro de clientes então olha só que a gente vai fazer aqui olha só a forma como isso de trabalho então botou botar aqui sem ficar da astro de cliente ok aí carto veio aqui mexeu na aparência mudou aqui alguma coisa tá botou uma cor aqui beleza aí botou alguns componentes aqui pra código por exemplo né código do cliente nome do cliente aí botou mais um aqui pra endereço pronto vamos por que fosse isso aqui certo e aqui botou então um campo para nome outro campo aliás um para código para nome e outro campo para endereço ok veja que ele já alinha automaticamente fica bem prático mesmo olha só e aqui então vou botar então que três botões tá um botão então para novo certo outro botão para gravar outro botão para excluir tá e vamos supor que tivesse mais um botão para imprimir ok veja que ele mesmo alinha tudo isso aqui tá ok salvei olha só pessoal que interessante que é isso daqui ó vamos supor que esse botão aqui é quando eu tô nesse nessa minha página 1 por exemplo esse meu acessar aqui chamaria o cliente tá ok e esse botão imprimir ia chamar uma outra página por exemplo de impressão por exemplo então eu vou criar aqui mais uma aqui tão direito é nova página vou botar aqui ó impressão impressão beleza onde vamos por então que aqui dentro então eu tenho a minha página de impressão impressão vamos pegar aqui um rótulo aqui vamos colocar aqui dentro vou botar aqui então impressão de clientes tá ok e vamos porque aqui então eu tivesse implementado opa vamos porque aqui eu tivesse implementado de fato a minha impressão de clientes então vamos botar aqui um tamanho grande aqui mas que era o meu pessoal de clientes eu vou ter só um botão aqui que nesse botão eu vou retornar então vamos porque tivesse que o botão voltar por exemplo então vamos ver aqui aí de botão então vamos usar aqui voltar botei voltar aqui pra ele pessoal vamos salvar isso aqui olham só que interessante que é isso aqui pessoal por exemplo vou voltar para o meu pg1 aqui certo e clientes tá e impressão então olha só pessoal até agora vocês com certeza não devem ter visto aqui pelo menos nas minhas videoaulas vocês não viram a facilidade que é a ligação entre essas páginas então aqui ó ele tem um módulo chamado na vega navigation ponto xml certo vamos aqui para o código fonte tá certo é que ele faz a seguinte forma vamos ver aqui navegação ele simplesmente me traz aqui certo no modo de visualização todas as minhas páginas jcp ou seja eu tenho meu pg1 aqui ó tá aqui ele tá certo public aqui ó action ou seja não tem nenhuma ação tá certo opa e ele trouxe pra cá vamos voltar aqui para a navegação eu tenho o meu pg1 certo tenho meu clientes certo que pode dar dois cliques e ele vai pra ele vamos voltar aqui para a navegação tem o meu impressão que se tu quiser dois cliques aqui em qualquer lugar na partezinha branca ele vai pra ele olha só aqui dá dois cliques aqui foi pro formulário tá aqui dá dois cliques aqui foi pro formulário tá aqui dá dois cliques aqui foi pro formulário certo e outra coisa aqui dentro quer definir uma ação pra esse botão aqui ou pra um desses botões aqui dá dois cliques aqui ele já cria o método aqui o public string button action ele já cria um método aqui certo e vai executar o que você colocar aqui ele vai executar no momento então que você der um clique nesse botão imprimir ela não é fantástico isso aqui tá então vamos ver aqui voltar pra cá e assim assim tudo funciona dessa mesma forma tá pessoal então quando eu der quando eu clicar nesse botão 1 aqui tá certo olha só quando eu clicar nesse botão 1 aqui nesse 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 carinha aqui então tu pode definir ações por exemplo quando eu clicar no botão 1 então tu quer que chama o o cliente jcp certo vamos ver como é que vai funcionar isso aqui olha só que interessante vamos ir aqui com o botão direito do mouse vamos ir aqui onde é que tá aqui executar projeto rapaz 10 aulas perdida meu deus do céu você não tem ideia o que representa isso tá eu tô aqui certo então quando eu clicar nesse botão aqui ele vai ter que chamar vamos ver se está beleza olha só que interessante só já chamou estão vendo já chamou certo e agora o pano é que estamos aqui e daqui pessoal tu quer que por exemplo no cliente que nós temos o cliente a temos o botão imprimir certo como eu não renomeei ele ficou ruim de identificar então aqui no identificador no identificador resulta que bt imprimir enter certo então agora vamos voltar pra cá então olha só pessoal olha só que apareceu aqui bt imprimir então já fica mais fácil se localizar quanto clicar nele tu quer que chame o impressão por exemplo ok vamos mudar isso aqui um pouquinho olha só que bacana que é isso aqui tá então quando eu também tô na impressão esse botão 1 o que significa botão 1 ainda se dá dois cliques aqui vamos ver pra cá é pra voltar tá ok então quando a gente clicar então nesse botão 1 aqui a gente vai clicar aqui a gente vai dizer que eu quero então voltar pra cá ok vamos então agora testar isso daqui vamos lá botão direito do mouse vamos mudar executar esse projeto vamos lá tá tô aqui cliquei aqui certo veio para o meu cadastro de clientes tá certo e tô aqui no meu cadastro de clientes vou clicar no botão imprimir então chamaria o formulário de impressão certo aí clica aqui no botão voltar volta para o meu cadastro de clientes então pessoal é impressionante isso aqui pessoal a facilidade com que é você programar isso aqui inacreditável né mas tá aqui finalizar aí tu vai pode incrementar da forma que tu achar melhor isso aqui vamos botar aqui por exemplo tem mais um botãozinho aqui dentro desse clientes para quando eu quiser então por exemplo finalizar certo aqui veja que aqui a ação já está definida que é o imprimir aqui ó retorna case 1 certo então vamos pegar aqui o seguinte esse meu clientes aqui a gente vai botar mais um botão aqui fechar por exemplo certo esse botão aqui seria esse botão aqui que é o botão 4 não dá o nome de bt fechar então esse botão aqui teria a finalidade por exemplo de esse aqui botão fechar de voltar para o meu login vamos rodar isso aqui no botão direito executar projeto vamos lá olha aqui ó tô aqui acesso daqui vou para imprimir daqui vem para voltar vem aqui e deu pra bola impressionante isso aqui né pessoal então usem a criatividade de vocês aproveitem essa fantástica ferramenta um abraço tchau 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 tchau